Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Ae, seleção brega funk, elas querem dançar, eu tô só com essa porra Baby, wanna stay, rid of you and me instead of what's-a-fucking-name Wanna stay, baby, wanna stay, had a win and every throw away the game Give you the slay, baby, wanna stay, rid of you and me instead of what's-a-fucking-name I used to be the first time, baby, wanna stay, had a win and every throw away the game Give you a million chances Don't get a hold, kill me forever, fucking-ward, wanna stay, baby, wanna stay, wanna stay, wanna stay, papu, papu Papu, papu Wait, we get a hold, cut, 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 cut O que é isso? O canal seleção brega funk, tudo que lança esporte cachorro É a seleção brega funk, sucesso com a mulherada Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Eu lembro o teu sorriso Eu sinto a falta de você Faço frio na varanda Essa seleção brega funk, caralho, só lança braba Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Eu lembro o teu sorriso Eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada Meu coração choro eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor Chamo e pera a dor Ai, a seleção brega funk Ele está falando ruim Eu quero cair em açúcar E ninguém vai tocar no white Hoje é só ruim Ai, a seleção brega funk Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu tempo Te amo e você Meio Lembra a gente do meu verso Na minha língua Eu me vou dar no seu beijo Sentimento seu tempo Te amo e você Meio Lembra a gente do meu verso Na minha língua Todo mundo Eu me vou dar no seu beijo Me vou dar certo Porque era grande Eu meio Eu meio Me vou dar certo Porque era grande Eu meio Eu meio Enquanto a saudade Quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando responde Ao meu bem Na mesma hora Ai, se quer no canal Deixe o like Ative o sininho E compartilhe Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu tempo Te amo e você Meio Lembra a gente do meu verso Na minha língua Todo mundo Do seu beijo Sentimento seu tempo Te amo e você Lembra a gente do meu verso A minha língua Todo mundo Do seu beijo Me falta ser Com o meu amante Eu me deixo Eu me deixo Me falta ser Com o meu amante Eu me deixo Eu me deixo Quer escutar os melhores lançamentos E as melhores músicas? Então acesse o meu YouTube C'est l'Assembleia da Franca Deixe italianos Eu me deixo Eu Josue Eu te amo e você Eu te amo e eu te amo